Essa é a cortina coleção marinheira azul da Grão de Gente. Ela é de varão duplo, mas é bem fácil na hora da instalação. O bandol é feito com tecido de algodão e tem aplicação de ursinho igual ao kit beso. Ela tem o forro, é feito de tecido 100% algodão também e o voal. E é uma peça indispensável para deixar mais aconchegante o quartinho do seu bebê. Legenda Adriana Zanotto